E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil e hoje iremos falar sobre o quê? Sobre a Revolução Russa de 1917. Mas antes de começar o assunto, não esquece de dar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal e seguir a minha rede social no Instagram, arroba História Fácil, professor Fernando. Belezinha? Tá, galera, quando falamos da Revolução Russa, estamos falando do marco histórico, daquilo que aconteceu no mundo no início do século XX, onde levou um país a se tornar socialista. Belezinha? Hoje a proposta é justamente ver como é que era a Rússia antes da Revolução. Como é que era a Rússia vivia naquele momento? Para começo de conversa, podemos falar então que a Rússia naquele momento era nada mais nada menos que uma sociedade estamental. Como você observa na imagem, uma sociedade piramidal, dividida em camadas, onde você vai ver sempre no topo da pirâmide do rei, seguido pela alta nobreza, príncipes, duques, condes, marqueses, o alto clero, cardeais, piso, a média nobreza, o médio clero, a baixa nobreza, e depois os ricos, níveis modestos e pobres. Tá, isso aí nós sabemos que toda sociedade estamental, absolutista, vai ter essa sociedade dividida em camadas. Só que na sociedade russa, essa sociedade é a bem assim piramidal, ou seja, bem descarada. Onde, no topo da pirâmide social, nós encontramos quem? A família real, os kizares, lembrando que o título que se dá ao rei da Rússia naquele momento é de kizar, grandes proprietários de terras, que detêm a grande maioria de terras e riquezas, o clero, que é a figura de religiosos dentro de uma igreja ortodoxa, e abaixo dele, a figura dos oficiais do exército. Lá na base dessa pirâmide, nós encontramos quem? Os boiardos, que eram nobres proprietários de terras, e os camponeses, que correspondiam a cerca de 80% da população russa. Dentro desses camponeses, podemos dividir com outras categorias que irão surgir. Dentro dessas categorias, podemos, então, citar os chamados Mujiquis, ou Mujiquis. Os Mujiquis, em 1871, conseguiam um estatuto de emancipação de servos. Então, os Mujiquis eram o quê? Camponeses, sim, mas eram servos. Com esse estatuto, eles conseguiam uma liberdade pessoal e habitação para tornar-se proprietário. Cerca de 40% das terras que continuavam com a nobreza. Ou seja, eles podiam ter um pedacinho de terra deles, mas 40% dessas terras ainda eram da nobreza. Assim sendo, os camponeses continuavam naquela situação de miséria, de não ter nem o que comer. Belezinha? Tá. Diante disso, como é que era o estado russo nesse momento? Como é que era a formação desse estado russo? Como é que ele se encontrava? Como é que ele era presente? Ó, podemos falar que esse estado russo começa a se desenvolver, basicamente, aí no século XVII para o século XVIII, tá? De uma Rússia moderna, incorporada no sentido de estado, com a figura do Kizar Pedro o Grande. Então, o Kizar Pedro o Grande fez algumas reformas. Dentro das reformas, podemos falar que ele vai desenvolver novas formas de administração e de educação. Ele vai importar tecnologias do Ocidente e vai transformar a cidade de São Petersburgo na capital da Rússia. E é claro, ele vai ter um sentido no progresso ocidental. Um sentido no sentido que ele vai olhar para a Europa Ocidental e falar esse é meu exemplo, é o exemplo que eu quero para a minha grande Rússia. Só que aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai chegando a outra dinastia. E essa dinastia é a chamada dinastia Roma IX, marcado por um governo de forma absolutista, em que o Kizar se confundia com o Estado, agindo politicamente em função da grandeza imperial e da ampliação de seu poder, deixando a burguesia atrelada à sua autocracia, ou seja, atrelado à vontade do Kizar, à vontade do rei. Aí, eu tenho que olhar o papel da burguesia. Essa burguesia, então, podemos afirmar que essa burguesia, ela acaba o quê? Ficando subordinada à figura do Kizar. Então, podemos falar que o Estado não satisfazia as aspirações burguesas de industrialização e modernização. A burguesia servia ao Estado, fortalecendo o Kizar. Isso, é claro, teremos consequências mais lá na frente. Contudo, sabemos que, para a dinastia Roma IX, vai destacar essa figura do Kizar, Alexandre II, que vai abolir a servidão e eliminou as dívidas dos mudiques, sendo mesmo assim assassinado por revolucionários radicais russos, conhecidos como niilistas. Quem eram os niilistas? Era um dos mais fortes grupos de oposição contra o Kizarismo. Seu nome deriva do latim nio, que significa nada, sintetizando o seu ideal de fazer uma terra arrasada sobre toda a ordem existente da Rússia, eliminando todas as classes sociais. Depois de Alexandre, quem vai subir no trono vai ser a figura do Kizar, Alexandre III, de que vai ficar governada de 1881 a 1894. Vai destacar-se pela repressão radical contra os anarquistas e os marxistas, usando a chamada polícia política, a chamada Ocrana. Encorajou os investimentos também estrangeiros na Rússia, investimentos advindos de onde? Advindos da Alemanha, da Bélgica, da França, da Inglaterra. Que impulsionaram na indústriação russa a russão do contraste em estrutura agrária, oligarca e czarista e os efeitos daquela modernização que estaria acontecendo. Contudo, nós sabemos então, até chegar a 17, o Kizar Nicolau II, 1894-1917, que continuou com essa industrialização fundamental de capitais internacionais com dinheiro estrangeiro, onde viveu e vai morrer no desfecho da nossa Revolução Russa. Beleza? Galera, se você gostou desse pedacinho do vídeo, dá o seu like, compartilha e inscreva-se aqui no canal. Na próxima aula, iremos dar continuidade sobre a Revolução Russa. Não esqueça, dá o seu like, compartilha e inscreva-se no canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho